Mais forte podcast começando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, vocês são meus queridos, amados do nosso Pai, muito obrigada pela audiência, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, ajude a palavra de Deus a ser divulgada, ajude esse testemunho, ir além, esse trabalho que é feito com tanto amor, com tanta dedicação para a honra e glória do nosso Deus, também espera pela tua colaboração, então passe a nos seguir por aqui, lembre de deixar sua curtida já, seu comentário, sua sugestão, é com muita alegria que a gente vê tudo aquilo que vocês escrevem, vê tudo aquilo que vocês fazem com tanto amor também, através das mensagens, através dos testemunhos, a gente ouve falar, quando vocês nos enviam, poxa, eu fui tão edificado com essa palavra, eu mudei a minha vida, eu passei a orar, eu passei a desejar mais conhecer a palavra de Deus, e é esse o propósito do Mais Forte Podcast, é que você não só venha a conhecer, mas que você venha a frutificar, que você venha a se fortalecer na fé e a vivenciar o que Deus tem para a sua vida, que nesse dia de hoje, você receba mais unção, mais da presença do Espírito Santo de Deus, mais força, mais direção, que você tenha sede em buscar pela palavra de Deus, e colocá-la em prática em sua vida, para que você veja como realmente essa palavra é poderosa, ela só é poderosa se você colocar em prática, porque a palavra de Deus, ela se realiza quando nós damos o livre, através do livre-arbítrio, a gente dá liberdade para que o Senhor aja em nossas vidas, é um trabalho em conjunto, ele está aí a porta batendo, desejoso do teu coração, desejoso da tua entrega, quanto mais você compreender e entregar, mais ele vai poder fazer na sua vida, e o testemunho de hoje é sobre isso, é sobre uma mulher, hoje uma mãe cristã, que ouviu o chamado de Deus para a sua vida, ela que vivia na homossexualidade, ela que vivia na transexualidade, e a partir do momento de encontro, muito forte com Cristo, tomou uma decisão em sua vida, e aí começou uma nova jornada, uma jornada de libertação, de resgate, de transformação, de encontrar aquela essência que o Senhor já havia plantado na vida dela, desde quando Ele a projetou lá do céu, e hoje ela vem para testemunhar dessa vida que tem tantos altos e baixos, assim como a minha, assim como a tua, mas que quando nós decidimos estender as mãos para os céus, o Senhor vai nos limpando, vai nos transformando, e vai fazendo uma obra linda, trazendo a paz que nós buscávamos no mundo e não encontrávamos, então que você fique com a gente até o final, é algo poderoso, que vai servir para a tua vida, para a vida daqueles que te rodeiam, para a vida daqueles que um dia vão buscar auxílio, através da tua palavra, então receba com muito carinho, aqui no Mais Forte Podcast, Laís Keller, bem-vinda minha querida. Obrigada, agradeço a Deus por estar aqui, e me sinto honrada de estar do teu lado. Eu fico muito feliz de poder testemunhar da sua vida, de te acompanhar, sei que você está esperando mais um filhinho, segundo filho, um presente de Deus para a sua vida, e sei que você é uma mulher forte e corajosa, para poder enfrentar tudo aquilo que você enfrentou, para hoje estar aqui, testemunhando para que o nosso Deus seja honrado, para que Jesus seja glorificado. Verdade. Não é? Eu quero agradecer também o pastor Flávio Amaral, sabe por quê? porque foi ele que nos abriu essa porta, que fez esse contato, ele que tem um ministério lindo de resgate, de tantos aqueles que estão perdidos pelo mundo, então o meu grande beijo a ele, ao ministério dele, a todos que estão sendo resgatados, e muitos mais ainda serão. Então, muito obrigada. Obrigada. Laís do Deus, eu quero saber já, desde o começo, quem era a pequena Laís, antes de tudo isso começar na sua vida, como era o seu lar, a tua infância, como foi? Então, assim, eu sempre gostei muito de ficar para a rua, brincando com os coleguinhas, e a minha infância foi assim, brincava mais com os meninos, do que com as meninas, e acabei tomando gosto mais pelas brincadeiras de menino, então, assim... Você é filha única? Não, eu tenho uma irmã. E a sua irmã era completamente diferente de você ou não? As duas eram mais moleconas? Não, assim, a gente sempre brincou, sabe? Eu sou mais assim, de ficar em casa, minha irmã é mais isso aí, mas eu sempre gostei de ficar ali, entre os colegas e tudo mais, né? Eu tive uma infância, assim, que eu sempre gostei do esporte, me destaquei no atletismo, teve uma seletiva que teve no Brasil inteiro, e eu me destaquei entre as 60 pessoas que iam ser escolhido ali. E eu passei a viver do atletismo até então. Tinha meu jeitinho meio masculino, já tinha... Os seus pais eram cristãos? Não, nunca foram cristãos. E nunca tentaram, assim, sei lá, dar um toque ou achavam algo diferente? Eu acho que eles nem percebiam. Nem percebiam. Sim. Eu tinha meu jeito diferente, a minha avó disse que desde pequena ela percebia. Desde que eu tinha uns nove anos, ela já percebia esse meu jeito, diferente das meninas, né? Até no jeito de se vestir, você preferia umas roupas menos vestidinhas? É, nunca gostei de muita cor, assim, eu nunca gostei de roupa muito grudada, era sempre mais umas bermudas, né? Assim, na época tinha a tal da Corsario, né? Eu usava bastante, então eu usava mais esse tipo de vestes, né? Nunca me interessei por saia, vestido, nunca me interessei por boneca, nada disso. Era sempre brincadeira de menino, bola, pião, pipa, essas coisas. Sempre voltado mais pro lado masculino. Mas na minha família nunca, eu creio que eles nunca tinham percebido. Se percebeu, nunca me disseram nada. Né? Mas depois que eu fui pro atletismo, eu tive essa oportunidade de me sair, porque eu percebia que eu sentia, eu tinha um sentimento diferente, porque eu não sentia normal não ter atração por pessoas. Isso já um pouquinho mais velha. Um pouquinho mais velha. Já na pré-adolescência, assim? Isso, com uns 14 anos de idade, mais ou menos. Eu não sentia a atração por homem. Mas nem por mulher também? Nem por... Na verdade, nem por mulher, né? Eu ficava naquela... É diferente isso que eu sinto, mas eu não consigo definir o que é. Mas teve um momento na minha vida que uma moça se interessou por mim e queria ficar comigo, e eu, no primeiro momento, eu senti raiva. Que idade você tinha? Eu tinha 14 anos. Que é bem o começo, né? Que começa a mudar os hormônios. Isso. Já tinha beijado uns menininhos e tudo mais, mas eu não tinha aquela coisa de ter um sentimento. E aí, quando ela fez aquele convite pra mim, eu fiquei com muita raiva. Só que passou o tempo e ficou aquela coisa... A curiosidade. A curiosidade bateu forte e eu pensei, mas e se eu tentar? Será que não é isso? Não tinha mais nenhuma outra amiga? Nada que falava ou que já tinha experimentado? Tinha as meninas da escola, né? Que eu percebia. Tinha um estilinho mais masculino. Aquilo me chamava atenção. Eu falava, nossa, que legal. Eu achava bonito. Eu achava legal. Descolado. Isso. Eu achava descolado. E aí, eu falei... É um estilo que eu gosto, né? Só que eu não sabia, de fato, o que era. Mas aí, eu acabei cedendo ao convite e eu vi que aquilo é algo que me despertou. Eu falei, eu acho que é isso. E aí, dali em diante, eu vivi na bissexualidade. Até meus 18 anos. Vivi na bissexualidade. Mas eu tive... E isso era algo escondido ou era algo público? Seus pais sabiam? Amigos sabiam? Não, meus pais não sabiam. Meus pais só foram saber com 15 anos, que eu já não estava morando com eles mais. Eu estava morando na República, lá, com o pessoal do atletismo. E eu liguei para a minha mãe. E ela, na ligação, ela falou, ó, cuidado, é onde você vai, viu? Por conta dos homens e tudo mais. Ficar perto muito de homem. Eu falei, mãe, fica em paz, que eu não tenho vontade de ficar perto de homem, não. Eu não quero nada com homem. Ela falou assim, ué, você vai querer o quê? Com mulher, então? Eu falei, fazer o quê? E aí, a partir daí, foi antes que eu tive coragem de me assumir para minha mãe por telefone. que eu tinha um sentimento por pessoas do mesmo sexo. E como que ela recebeu? Eu creio que para ela foi um choque. Mas ela falou assim, ah, fazer o quê? Eu prefiro você assim. Eu só espero... Meu pai, na verdade, quando eu contei para ele, ele falou assim, isso não é doença. Eu prefiro você assim, estando dentro de casa, do que grávida com essa idade. Porque teve casos na minha família de pessoas até mais novas engravidarem. E aquilo não foi muito bem visto, né? Recebi. Isso. Então, ele falou assim, eu só espero que você não tenha saído de casa por esse motivo. Falei, não, pai, eu vim atrás de um sonho que eu sempre gostei do atletismo, eu queria ser uma atleta profissional. E ele falou assim, então tá bom, já que é isso, talvez seja pelo fato de eu ter desejado ter um menino lá atrás, que você nasceu com essa condição. E eles demonstravam alguma coisa assim de... Justamente por esse desejo, agora que você falou deles terem um menino, você acha que eles transferiam para vocês algo assim? Não, não, pelo menos eu nunca persegui. E vocês de quererem agradar, talvez, a ele? Eu sempre, assim, quando eu era mais nova, eu queria muito estar perto do meu pai. Meu pai, ele sempre teve uma vida assim, que ele viajava, né? Trabalhava com caminhão, viajava, ficava a semana inteira fora. No final de semana, eles tinham... Meu pai e minha mãe tinham uma banda para a terceira idade de forró, e eles tocavam, saiam pelas cidades vizinhas para fazer o show. Então, assim, o tempo que eu tinha com meu pai, eu queria aproveitar com ele. Então, quando ele viajava, às vezes, eu ia viajar com ele. Então, eu achava o máximo, ter que subir no caminhão, fazer as coisas que ele fazia e tudo mais. Era uma forma de eu querer agradar a ele também, mas eu não tinha na minha cabeça que ele teve desejo de ter um menino, né? Mas, graças a Deus, assim, não me expulsaram de casa, não disseram, não, nem volta para casa, não. Eles disseram que estaria aqui por mim, que continuava me amando. E isso fez... Eu creio que fez total diferença na minha vida, porque eu estava com o pensamento, na época, que se talvez eles me rejeitassem, eu teria tomado um caminho mais escuro. Mais rebelde. Mais rebelde. Mas, graças a Deus, eu não passei por isso. Eles tinham alguma fé? Alguma outra religião? Eles eram católicos, mas não praticantes. Mas, hoje, eles estão na presença de Deus. Amém. A partir daí, desse momento que você abriu para eles e que você se sentiu mais livre, vamos dizer, você acredita que, daí, esse processo começou a acelerar? Foi. Como que você, daí, foi desenvolvendo a tua sexualidade? Sim, porque aí, eu não precisava mais me esconder, né? Então, se eu tivesse que me relacionar com alguém, eu poderia apresentar para a família que estava tudo bem. E diante da sociedade, além dos seus pais também? Eu sempre tive medo, né? Porque tem muita maldade. Então, assim, eu procurava não andar de mão dada na rua, porque eu não sabia o que poderia vir de encontro comigo. Mas, eu não tinha problema nenhum em ter que sair e apresentar as pessoas como minha namorada. Tive um certo receio por conta da família, mas isso depois passou. Depois que eu assumi para os meus pais, isso acabou passando. Isso tem quanto? Uns 15 anos? Tem, tem. Tem. Porque, hoje, as pessoas caminham na rua de mão dada, mas com mais liberdade. Com mais liberdade. Antigamente, era mais escondido. Tinha uns lugares mais fechados, né? Isso. Hoje, eles se abraçam, se beijam. E eu sempre tive esse temor. E, na época, ainda, quando eu comecei a namorar uma moça, a mãe dela não aceitou muito bem. E eu falei assim, pode ficar tranquila, que a gente não vai ficar de agarração em praça, porque a gente respeita as crianças, as famílias. A gente não quer destruir a vida de ninguém com uma visão, assim, né, distorcida. Mas, se você tinha já essa ideia, tipo, olha, eu vou fazer, só que eu não vou fazer em público, porque eu não vou destruir aquilo que, vamos dizer, que é o correto, vamos dizer assim. Então, você tinha dentro de você que aquilo lá no fundo não era o certo. Não, que era antinatural. Né? E por que mesmo assim você permanecia? Você achava que você era diferente, que você tinha nascido assim? É porque passava na minha cabeça isso. que aquele sentimento nasceu comigo. Eu convivi com isso, eu levei isso como verdade até um pouco tempo atrás, né, que não tem tanto tempo, assim, que eu tô na presença, né. Mas eu tinha aquilo como verdade. Falei, bom, esse sentimento tá em mim, é muito mais forte do que eu, porque eu lutei contra ele até meus 18 anos. Só que lutou sozinha, né, né? Lutei sozinha, entendeu? Eu não aceitava, mas quando eu vi que realmente eu não tinha um sentimento afetivo por homens, eu abandonei. Foi onde que eu fiquei só com mulheres. Cortei cabelo, mudei as vestes. Então, tipo, tudo assim, eu ligava pro meu pai ou pra minha mãe e falava, ah, eu tô pensando em cortar o cabelo, porque o meu cabelo dá muito trabalho pra cuidar. Mas já era uma desculpa pra se masculinizar. Era uma desculpa. Ah, mas essas roupas aqui tá muito agarradas, eu não gosto muito. E aí eu comecei a usar outros tipos de vestes. E aí eu fui me encontrando. Quando eu cortei meu cabelo, comecei a receber mais elogio das pessoas. Porque, assim, na escola eu sofria bullying por conta da aparência. O cabelo já era... Eu não sabia cuidar. Hoje em dia a gente tem mais informações, né? Tem cremes e tudo mais, mas antes eu não sabia cuidar. Então eu tinha vários apelidos que eu não gostava por conta da minha magreza, aparência. Todo mundo tirava com a minha cara na escola, né? Então eu carreguei aquilo comigo. Eu queria de uma forma ser aceita pelas pessoas. Então, quando eu vi que a minha aparência com o cabelo curto, mais masculinizada, também já me fazia ser elogiada, eu falei, nossa, eu tô no caminho certo. Eu acho que é isso que Deus me fez ser. Só que até então, na parte da transexualidade, eu não imaginava, não tinha esse desejo de ser homem. Eu nunca tive esse desejo. Esse desejo passou a fazer parte da minha vida por consequência do uso do hormônio masculino. E daí, nesse período, até você começar esse processo da transexualidade, o que além disso passava pela sua cabeça? Você tinha um sentimento de culpa? Por algum momento você passava, sentia um vazio existencial ou não? Você estava tão, vamos dizer, achando que estava se encontrando ali que você não via o outro lado da história, que você estava se distanciando do plano de Deus ou Deus não existia pra você ou existia e aceitava quem você era. Qual era a tua visão de Deus também nessa fase? Sim. Eu nunca tive, assim, um apego íntimo com Deus. Orar ou não orar? Não, eu sempre, eu conversava com Deus em pensamento, às vezes chorava pra alguém que estava me ouvindo, mas eu nunca tive essa consciência de que Deus era muito presente, né? E na minha mente, esse sentimento, isso tudo que eu estava vivendo, era permissão de Deus, era da vontade dele. Então, eu achava que por mais que era antinatural, eu estava certa. Porque, que nem muitos dizem, nasci com isso. Quando na verdade não. É um pecado que a gente carrega, que toma posse da gente. Quais eram seus dilemas, então? Se você achava que estava da vontade de Deus, estava tudo certo, você estava se encontrando. você tinha algum vazio nessa época ou não? Era mais, eu acho que, a questão de ser aceita pelas pessoas. Isso trazia, assim, um sentimento de que precisava ser preenchido dentro de mim, um afeto, alguma coisa. Os relacionamentos não preenchiam os que você tinha esporádicos? Não, acho que era mais a aprovação das pessoas. Era mais a aprovação das pessoas que me fazia ficar mais tranquila e ele saber que realmente eu estava no caminho certo. E daí, o que te fez começar a tomar os hormônios, então? Que nem eu levei essa vida de atleta, eu sempre gostei de um corpo mais forte. E como eu estava me masculinizando, com a roupinha mais masculina, eu comecei a tomar, a fazer aplicação dos hormônios enquanto eu estava na academia. E eu sempre sofri com cólica, era sempre muito forte, eu passava mal, eu tinha que ir para o hospital. tomar medicamento, perdia dia de treino, competição, escola, né? Então, isso me atrapalhava muito. E quando eu vi que a testosterona cortava... A menstruação. A menstruação, eu falei, nossa, eu achei um remédio. e eu aplicava cada 15 dias. E eu me inspirava em pessoas que já estavam em transição. Eu falava, nossa, tá legal isso daqui, eu quero seguir esse caminho. Só que nunca passou na minha cabeça, eu acho que não tinha caído a minha ficha ainda de que eu teria que assumir uma identidade masculina. Eu não pensava como homem, eu tinha certeza que eu era mulher, eu só tinha aparência masculina. Então, conforme eu fui usando os hormônios, o meu corpo foi mudando, a minha voz foi a primeira que mudou, começou a ficar rouca, todo mundo perguntava se eu estava gripada. Eu falei, não, gente, é umas coisas que eu estou tomando aí para a academia. E você nem se preocupava se depois isso iria reverter, se tinha volta, se não... Eu só fui ter a consciência disso no meio, já quando já tinha mudado muito já. Então, quando chegou num ponto em que eu entrava no banheiro das mulheres e as pessoas que estavam lá se assustavam comigo, falavam que eu estava no lugar errado, aquilo começou a me incomodar. Porque enquanto eu tinha uma aparência feminina ainda, masculinizada, isso, não incomodava. As pessoas viram, viram que era uma mulher, mas não se incomodava. Mas como já tinha mudado muito, as pessoas, mas você está no banheiro errado, aquilo ficava com raiva. Eu falava, não, eu estou no lugar certo porque eu sou uma mulher. Só que aquilo começou a bater tanto assim, as pessoas perguntavam o meu nome, pessoas da família, vamos supor que eu tinha um relacionamento, pessoas da família da minha ex-companheira, perguntam, como que é teu nome? E eu parava para pensar, aquilo me travava. Questão de segundos, assim, mas eu não sabia a forma que as pessoas estavam me enxergando. Se era uma mulher com aparência masculina ou se era um homem com aparência feminina. E aquilo ficava brigando dentro de mim. E aí eu falei, meu nome? Eu me chamo Laís. Laís? E me olhava dos pés à cabeça. E aquilo me dava um gelo, uma tristeza, sabe? Eu falei, meu, o que eu fiz na minha vida? Sabe? Então, eu passei por um processo assim de ter que assumir uma identidade masculina por consequência do hormônio. Daí você mudou o nome? Eu não cheguei a mudar a documentação. Deus colocou um temor muito grande dentro de mim. A papelada já estava toda feita. Era só levar, pagar a taxa do cartório e fazer as documentações. Mas eu assumi uma identidade. Eu me chamava Lucas. E pra mim foi muito difícil. Eu chorei bastante porque eu não queria. Eu falei, agora não tem mais jeito. Eu vou ter que assumir essa postura masculina. Pra mim foi muito difícil. Então, assim, eu acabei tendo ansiedade, crise de ansiedade. Eu tive depressão. Eu começava a usar droga pra poder tentar amenizar esse sentimento. um escapismo pra poder escapar da realidade um pouco, né? Não pensar. Chegou um ponto que eu falava assim, não, eu não preciso de psicólogo. Eu vou fumar a maconha que vai resolver. Só que chegou um ponto que ela não resolvia. Eu nem dormia. Entendeu? E eu não tinha paz. Eu emagrecia. Vivia se tremendo. A mão não parava. Era só trabalho, trabalho. Cheguei a trabalhar em dois lugares. Trabalhava de manhã. Você trabalhava com o quê? Eu comecei a trabalhar na cozinha como auxiliar, né? E lá você entrou como homem ou como mulher? Estava naquela transição ainda. Sabiam que você estava... Sabiam que eu era mulher. Sim. Mas eu entrei ali como mulher e o processo foi acontecendo ali. Tanto é que eu tinha recebido uma oportunidade de ser supervisora num lugar que eu trabalhei. E quando eu falei que eu não queria usar as roupas... Porque ela era social, né? A roupa social feminina. O camisete feminino. O lenço. Eu queria uma roupa masculina. O sapato masculino. Eles não quiseram mudaram de ideia e me mantiveram como auxiliar. E aquilo pra mim foi um tapa na cara também. Eu falei, meu, eles nem me aceitam nem me respeitam. E eu buscava, queria impor esse respeito em cima das pessoas. E daí, o que que te alertou que você precisava dar um basta? Como que foi esse ponto, essa chamada, né? Então, eu senti esse vazio nesse período porque eu falei, meu, eu não tô me sentindo completa. Cheguei até aqui. Achei que quando eu chegasse eu fosse... Ia ser o auge, né? Porque eu tinha muito elogio, né? Das pessoas. E quando eu falava ali, eu falei, mas eu sou mulher lá, né? Toma uns hormônios. A pessoa se espantava, ficava maravilhada e começava a me elogiar. E eu não queria deixar aquela glória também. Que acontece com muita gente. De conquistar essa glória e não querer deixar de lado. Sim. E os elogios que o mundo nos dá não é sinal de aprovação, né? Aí que tá. Que a gente acaba se acostumando. Isso vai alimentando a nossa vaidade. E a gente vai achando que isso que tá no caminho certo. Eu sei porque eu também passei por isso. Tudo que eu fazia, nossa, uau, é isso. Tá aplaudindo. E hoje eu olho pra trás tantas coisas que o mundo aplaudia e que eu me achava o máximo, que as pessoas idolatravam e que estavam fora da palavra, que eu dava mau exemplo, que eu mesmo não tava andando nos caminhos de Deus, né? Então, o aplauso do mundo não é sinônimo do que Deus tem pra nós, né? E muitos falam, ah, se eu tivesse contra a vontade de Deus, eu não tava prosperando tanto, ó a minha vida como tá maravilhosa, como se isso fosse um sinal de que Deus está nos aprovando, né? Isso, mas, né, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Quando o Satanás foi tentar a Cristo, ele pediu, se tão somente se prostrares diante de mim, te darei todo esse reino. Então, assim, a pessoa fica cega, né, com o pecado e tem o pecado como a verdade absoluta e não quer deixar daquilo por nada e aí, né, o inimigo vem favorecendo, só que ao mesmo tempo que vem favorecendo, vem te aprisionando, te escravizando, te humilhando, porque ele faz isso. Então, assim, eu senti esse vazio dentro de mim que não tava sendo preenchido por nada. Eu chorava muito, toda noite, eu nunca fui demonstrar fraqueza pras pessoas. Eu acho que isso é horrível, eu deveria melhorar essa parte, porque a gente precisa se curar, às vezes, né, um auxílio até de alguém, né, mas aquele vazio que eu sentia, eu comecei a conversar mais com Deus. Eu sentia necessidade de pegar livros de autoajuda e Deus falava comigo através desses livros, porque a primeira vez que eu peguei uma Bíblia, eu não entendia, eu não tô entendendo nada do que tá escrito aqui, não fazia sentido pra mim, né, então, eu comecei a falar mais com Deus, eu não sabia que eu estava em oração, mas eu falava muito com Deus, chorava muito, comecei a ouvir bastante louvor e sentia algo diferente. Tinha alguém, Laís, que te dava algum aconselhamento bíblico, que falava da palavra de Deus, ou te enviava alguma mensagem que começou a plantar no seu coração? Sim, tinha uma pessoa, por incrível que pareça, minha ex-companheira, ela veio de uma família cristã, a mãe dela é uma pessoa muito fervorosa na presença de Deus, como muitos dizem, é uma cara serva de Deus, e ela conversava muito com a filha dela, né, e as coisas que a filha dela falava pra mim me despertou o interesse de estar mais próximo de Deus, eu via as duas como um exemplo, né, a primeira bíblia que eu ganhei foi da minha ex-sogra, né, então, por mais que eu não entendia nada, eu vi o exemplo delas, e a partir dali eu comecei a ir pra uma igreja, e ia junto com ela, todos os cultos, e eu percebi que Deus começou a mexer dentro do meu coração, vocês não estavam mais como um casal, estavam? Estávamos, e eu achava que Deus iria permitir esse relacionamento pro resto da vida, e ela também achava, mesmo tendo orientação da mãe e tudo? Sim, porque a gente tinha nosso sentimento como uma coisa, assim, que era certa, e que Deus aprovava, porque a gente não tinha maldade com ninguém, não inventávamos nada da vida das pessoas, não era envolvida com nada ruim, né, ah, eu sempre fui uma pessoa boa, eu tenho um coração bom, Deus conhece o meu coração, então, essa frase de Deus conhece o meu coração, é, a gente só está vivendo o amor, é, então, assim, isso leva a gente na cegueira, né, porque o amor de verdade, ele não concorda com o pecado, ele não concorda com tudo, né, então, assim, ele quer te mudar pra te proteger das consequências do pecado, exato, então, foi a partir dela, e eu lembro que, quando eu pedi ela em namoro, ela falou assim pra mim, eu sinto que eu vou fazer parte da sua vida por um tempo, e depois eu vou ter que deixar você seguir, e aquilo me tocou e ficou ecoando na minha cabeça por anos, a gente ficou três anos junto, e eu não entendi o porquê ela falou aquilo, eu não entendi, mas Deus permitiu de eu passar por esse relacionamento, pra começar a plantar uma semente dentro de mim, mas quando eu era mais novinha, que eu tinha meus doze anos, até antes, eu convivi com um vizinho, né, lá da rua da casa da minha mãe, que ele sempre falou da Bíblia pra mim, ele sempre falou das histórias da Bíblia, sempre falou de Cristo, e ele disse pra mim, olha, com doze anos de idade, eu tinha doze anos de idade, ele falou assim, olha, você vai receber muita proposta na sua vida, e um dia você vai servir a Deus, eu falei, eu colocar a saia, eu nem gosto de saia, eu falei, eu não vou não, e foi passando o tempo, e Deus tomou esse caminho, né, a primeira vez que eu senti assim, que tinha realmente algo sobrenatural ali, que eu senti na minha carne, foi antes de eu entrar nesse relacionamento, eu tinha outro, mas eu vivia traindo, porque nesse mundo tem muita traição, tanto homem com homem, mulher com mulher, tem muita traição, é muita falta de respeito, né, e eu traí quatro anos de um relacionamento que durou cinco, e quando eu resolvi dar um basta nisso, eu falei pra ela, eu falei, olha, aconteceu isso, não vou te dizer quantas foram e nem quem foi, porque não tem necessidade, mas não dá mais, e depois que eu fiz aquilo, que eu tive aquela atitude, eu deitei na minha cama, chorei, chorei, falei, senhor, a partir de hoje eu não traio mais ninguém, mas ainda ia continuar com os relacionamentos, e eu deitei na minha cama e eu chorava, eu senti, eu deitei de bruxo e eu senti como se fosse uma pessoa muito grande ali, eu deitada como se estivesse no peito de alguém e eu senti uma mão me abraçando, eu falei, meu Deus, eu nunca senti isso na minha vida, eu sabia que tinha algo sobrenatural ali, como se fosse um acolhimento, né, tipo, te ouvir, eu tô aqui pra você, né, Deus já cuidava de mim, já me dava livramento, mesmo eu estando no erro, livramento de, eu tive convites, tanto pra prostituição, quanto pra tráfico de drogas, nossa, e estelionato, tudo isso eu cheguei a botar a mão, e Deus me permitiu, e era tudo o momento que eu mais precisava, principalmente do dinheiro, nossa, eu recebi essas propostas, né, e aí eu lembrei daquilo que aquele irmão me disse, que eu ia receber muito convite, muita proposta, a gente se lembrava, na época? Eu lembrava, porque vinha, né, na minha mente, ele falando, só que a parte de servir a Deus, não sabia, não lembrava dela, e na verdade, eu acho que eu não queria aceitar aquilo pra mim. Desse momento que vocês começaram, né, a frequentar mais a igreja, qual foi o momento em que você percebeu que você tinha que tomar uma decisão, que você realmente tinha que largar, mudar de vida, passar a se reencontrar, se reconhecer. Dentro da igreja, eu senti um desejo muito grande de me batizar, só que a igreja que eu estava frequentando, eu sentia que ali não era o meu lugar, por mais que Deus falasse comigo, eu sentia a presença de Deus nos louvores, e eu sabia que Deus estava tomando um caminho na minha vida que teria que me tirar dali na época, eu estava morando em Londrina, no Paraná, então assim, eu voltando de um dos serviços que eu tinha, né, no trabalho, eu sofri um acidente de moto, e nesse acidente de moto, uma voz clara falou comigo, volta para a cidade de Lucélia, que é a cidade que eu morava, interior de São Paulo, que foi onde eu nasci, e aí, eu não pensei duas vezes, não pensei em como ficaria meu relacionamento com aquela moça, eu quebrei o braço, tive que passar por cirurgias, a moto que eu tinha acabou com tudo, realmente eu quase morri, era para eu ter morrido, mas Deus me guardou para poder fazer essa obra na minha vida, e quando eu cheguei no hospital, um enfermeiro passou por mim, voltou e entrou na sala que eu estava, eu não tinha crachá, não tinha nada de identificação, eu estava na triagem ali ainda, e ele olhou para mim e falou, foi acidente de moto, eu falei, foi, ele falou, olha, eu tinha dread no cabelo, sabe, barba no rosto, eu não quero saber o que que você é, eu não quero entrar na tua intimidade, mas Deus tem uma obra na sua vida, e ele saiu, e eu fiquei sem entender porque ele falou aquilo, eu fiquei cinco dias internada naquele hospital esperando vaga para cirurgia, sozinha, é, ela me fazia companhia às vezes, e eu nunca mais vi esse enfermeiro, eu creio que foi um anjo que Deus enviou ali, né, a partir daquele dia, quando eu me recuperei da cirurgia, que eu estava em casa, logo no primeiro dia, minhas companheiras chegou para mim e falou assim, olha, aquele sentimento, aquele amor que eu tinha por você, eu não tenho mais, eu só tenho um carinho, um querer te ver bem, um cuidado, mas esse sentimento eu não tenho mais, eu falei, tudo bem, eu não vou forçar nada, você está no seu direito de não querer, de respeito, e ela me contou uma história que a mãe dela teve uma revelação com a gente logo no nosso primeiro ano de namoro, mas não tinha falado nada para ela porque via que ela estava feliz, não queria tirar essa felicidade dela, ela falou, olha, eu via você e a Laís, não era Lucas, participando de uma corrida de barco, só que naquele dia vocês acordaram atrasada para essa corrida, e aí, ela saiu na frente para pegar o barco enquanto você estava ainda procurando um sapato que não conseguia achar, e eu comecei a te ajudar, e quando ela chegou no barco, você foi até ela, quando você passou pela areia da praia, essa areia começou a te engolir, e o barco dela começou a sair, e eu fui atrás de você para te ajudar, no que eu fui para te ajudar apareceu um impedimento, formou um paredão de gente na minha frente, eu clamei o sangue do cordeiro e ele desapareceu, quando eu te peguei pelos braços que tirei desse buraco, o barco dela estava lá na frente, e você chorando falou para mim, poxa mãe, ela nem me esperou, e eu falei para ela, para você, aquilo que Deus tinha para fazer, aquilo que você tinha para fazer na vida dela, você já fez, agora você tem que deixar ela seguir, e aí eu lembrei daquela fala dela de quando eu pedi ela em namoro, que ela teve que fazer parte da minha vida por um tempo, depois me deixar seguir, então a gente teve que tomar caminho diferente, a partir dali eu fui para a minha casa, para a cidade de Lucélia, voltou a morar com seus pais, voltei a morar com os meus pais, e mesmo sentindo aquela necessidade de estar mais próxima de Deus, eu pedi para esse vizinho que me evangelizou, a me levar para a igreja, e a igreja que ele frequentava era a congregação cristã, lá ela é homem de um lado e mulher de outro, e que lado que você foi, como que você estava? para o lado dos homens, por conta da aparência, eu estava com a cabeça raspada, já que eu tinha tirado os dreads, estava bem baixinho o cabelo, barba no rosto, não era tão preenchida, mas era nítido que se eu olhasse era um homem, minha voz era muito mais grossa, então eu falei assim, irmão, você me leva na igreja com você? Ele falou, levo sim, independente da consequência que isso ia ter para ele, por ele ser conhecedor, da doutrina lá, dos ensinamentos da igreja e tudo mais, ele me levou, e a partir dali, a primeira vez que eu pisei os pés na igreja, Deus tomou do ancião que estava pregando, falando assim, Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida, mas é uma obra de espanto, muitos vão ter que pôr a mão na boca, ainda que for necessário trocar o teu sangue, eu troco, eu vou mudar o teu nome, eu vou mudar as tuas vestes, e eu falei, meu Deus, aquilo falou comigo assim, sabe? Eu falei, é comigo, mas eu tinha aquele medo, ele vai mudar minhas vestes, eu vou ter que voltar, sabe? Aquela coisa de não querer se desfazer daquela glória, Deus não pode me aceitar da forma que eu estou, não, sabe? Você já estava segura ali daquele jeito, né? Falei, como é que vai ser tudo novo? Sim, então eu comecei a ir para a igreja, aí eu comecei a entender o que é orar. E as pessoas não sabiam que você era mulher? ninguém nem desconfiava, eu ia com a roupa que eu tinha em casa, tinha uma roupa linha social, ia, né? Porque eu vi lá que o pessoal se veste muito bem, tudo bem, formalizadinho, né? E eu comecei a ir, me sentava no banco dos irmãos, isso foi, acho que, de outubro de 2018 até janeiro de 2019, eu fui assistir um batismo pela primeira vez, eu falei, eu vou ver como que funciona a questão do batismo, porque eu tenho esse desejo, mas eu não vou pedir para batizar, porque eu ainda estou com esse sentimento, enquanto ele não se livra, eu não me livrar desse sentimento, eu não vou batizar. Então, assim, eu fui assistir esse batismo, e Deus tomava do irmão, o mesmo irmão que estava presidindo naquele primeiro culto, ele falava, eu tenho uma obra que está parada na sua vida, eu preciso dar continuidade, preciso que você dê esse primeiro passo, meu coração disparava, eu sentia que era comigo, eu arrepiava, eu falava, mas eu não vou, porque eu ainda tenho esse sentimento, enquanto eu não me livrar desse sentimento por mulher, eu não vou me batizar, porque não é certo. Aí, na mesma hora que eu pensava aquilo, o servo de Deus falava, eu te quero do jeito que você está, porque quem vai te mudar sou eu. Eu falava, meu Deus, esse homem está lendo meu pensamento. E aí, lá tem os hinos, conforme as pessoas vão se batizando, vai tocando o hino no intervalo, teve um momento que eu não consegui me segurar, era como se uma força maior me tirasse daquele banco. E sem pensar, duas vezes eu levantei, deixei o inário de lado e entrei ali do lado dos homens no vestiário. O irmão que estava lá dentro recebendo o pessoal, ele me recebeu chorando, ele falou, ali tem roupa, você entra, você se troca, e aí você pode ir. E aí, quando eu cheguei no tanque, antes de eu chegar, na verdade, de eu ir me trocar, ele falava assim, tem uma pessoa que está resplandecendo no banco, mas eu não vou apontar, você está brilhando, mas eu não vou apontar, você sabe que é com você. e quando eu cheguei no tanque, ele falou para mim assim, fica firme que Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida, porque era você que Deus me mostrava ali naquele banco. Aquilo caiu um peso nas minhas costas, porque lá atrás, enquanto eu estava em Londrina, um pastor, eu estava participando de uma campanha com um pastor, que é conhecido da família, da ex-companheira, e eu perguntei para ele a respeito do batismo. Eu falei, como é que faz para se batizar? Esse pastor olhou para mim assim, dos pés à cabeça e falou assim, mas você não pode se batizar desse jeito, você tem que voltar a ser quem você era primeiro. Desse jeito, você não pode se batizar. E aquele dia, eu cheguei em casa à acabada. Eu falei, Senhor, Tu conhece o meu coração, Tu sabe da minha fraqueza, o tanto que eu lutei contra esse sentimento, como é que Tu não me aceita? Eu não tenho força para lutar. Sabe? Aquilo foi como um balde de água fria para mim. Mas quando Deus se usou daquele irmão dizendo que era eu que estava resplandecendo ali no banco, veio como assim, eu te aceito, eu te quero. Deus falava comigo assim. Então caiu esse jugo que eu carregava. Falei, não, se Deus me quer, eu vou continuar. Só que nesse tempo, eu sofri a tentação da ex-namorada. A gente acabou voltando, mas ela lá e eu aqui. E Deus foi mostrando para mim que a gente não podia caminhar junto. Ainda que eu orasse pedindo para Deus permitir o nosso relacionamento. Ele mostrava que não era para a gente estar junto. Eu tive muita revelação porque assim, eu tenho um pouco de Tomé dentro de mim. Então eu preciso que seja eu e Deus. ainda mais no começo dessa minha caminhada com Cristo, foi muito eu e Deus porque ele sabia que se fosse mais o homem, talvez eu não teria permanecido. Então eu tive muita revelação por misericórdia de Deus, ele me deu muita revelação. Como que ele trazia essas revelações? Em sonho. Eu sonhava, eu dormia e eu sonhava. Tinha que nem a questão, conforme, depois que eu me batizei, eu passei aí para a igreja de terno, só que chegou um ponto que o terno me incomodava. Ninguém chegou em mim e falou, não, você não pode usar esse tipo de veste porque você não é mulher, não é homem. Então eu parei de usar terno para usar só camisa social. Só que aí eu decidi não cortar mais o cabelo. E a documentação que eu tinha tirado para poder mudar o nome, eu tive um temor porque eu pensei, se Deus me fez caminhar até aqui, eu passei por tudo isso para chegar aqui e se não for da vontade de Deus de eu querer ser o Lucas, de eu dar continuidade com isso, eu vou ter que caminhar a outro deserto para chegar onde eu estou agora. Então eu tive esse temor, esse medo, deixei essa papelada de lado, parei com a aplicação dos hormônios e resolvi deixar o cabelo crescer. E eu orava, Senhor, não deixa resto em mim para que as pessoas tenham dúvida do que eu sou. Não deixa resto, eu não quero passar por isso de novo. então Deus foi mudando, o seio voltou a crescer, eu não retirei, era tudo academia e ângulo de foto, né? Você chegou a tomar hormônio feminino daí para repor? Não, eu até pensei, mas eu falei, eu estou colocando muito medicamento no corpo, está tendo uma bagunça, eu vou ficar livre disso por um tempo. Então eu não fiz nenhum tratamento para reverter, foi só oração pedindo a Deus para que ele limpasse, tirasse todo o resto, né? Então assim, Deus foi me limpando, o cabelo foi voltando a crescer, as curvas voltando a se formar, o seio voltando a crescer, que a faixa já não escondia mais, aí as pessoas começaram a perceber que tinha uma mulher ali ainda. E a barba? A barba eu tirei. E não voltou a crescer? Não, às vezes nasce um fiozinho, outro assim, mas é pouca coisa, com a pinça resolve. Não precisei fazer tratamento com laser, não. Eu nunca tive tendência a ter, né? Eu passava até um produto para fazer nascer a barba, para ajudar. Como que você foi se sentindo nessa fase, quando você viu as formas voltando, você se estranhou? Sim. Você achava estranho, ai, não estou gostando disso, ou você estava gostando? Qual era o sentimento? Eu não estava gostando na época, porque as pessoas começaram a me olhar demais. Eu entrava na igreja, o povo cutucava, fazia assim. Aquilo me incomodava, ainda que eu não quisesse ver. Porque você já estava indo para o lado das mulheres? Não, eu não tinha essa força, porque eu ainda me enxergava como um homem, né? A aparência masculina. E conforme foi mudando, eu vi que as pessoas cochichavam, eu sabia de conversas e comentários que aconteciam no meio da irmandade, né? Que aquilo não me agradava. Então, eu queria que aquilo acabasse logo. Só que eu tinha um certo receio, porque eu não sabia como que seria essa adaptação. Eu nunca tinha vestido umas vestes grudadas, saia e tudo mais. Então, eu tive esse medo. E medo também do que as pessoas iam pensar de mim, os amigos que eu tinha na época, né? Então, assim, eu fiquei com essa coisa. É a mesma coisa de você se assumir e assumir aquela identidade masculina foi o mesmo processo na desconstrução. Então, eu tive muito esse medo. E você se apegava, como? Era em oração? Era com Deus? Em oração. Porque em algum momento você deixou de ir por vergonha? Você ficou um tempo afastada da igreja? Não, chegou um tempo, assim, eu orava muito, né? E eu passei a ler mais a Bíblia. Deus falava muito comigo ali na Bíblia, né? E chegou um ponto que eu não estava aguentando mais os olhares, os dedos estendidos. Então, eu estava passando por uma situação, assim, de constrangimento mesmo na igreja. Só que algo não me deixava desistir. Deus já tinha mostrado que eu ia passar por uma situação de humilhação. Eu já tinha mostrado. Então, eu falei, se eu tiver que passar a humilhação para que Deus faça a obra na minha vida, eu vou passar. Porque eu sei que Ele vai me dar vitória. Então, a partir do momento que eu estive me apegando ainda mais em oração, Deus foi me dando essa tranquilidade, foi passando. Só que chegou um ponto que eu estava dentro da igreja, que eu falei, Senhor, hoje é o último dia que eu venho na tua casa, porque esse povo não está acreditando que eu estou aqui por você. Porque eu escutei comentários de pessoas lá dentro, até parte do ministério, de que eu estava lá para as pessoas terem cuidado comigo para não deixar me envolver com as irmãs. Como se fosse isso que eu estivesse buscando ali. Então, eu falei, Senhor, é o último dia. E a única forma de eu mostrar para esse povo que o Senhor está na minha vida é a questão do dom de evidência de novas línguas. Porque é isso, Deus é Deus que dá, né? Eu clamava a Deus, Senhor, me sela com o dom da evidência de novas línguas. Clamava a Deus, Deus me mostrava em sonho, eu falava em línguas, eu chegava a flutuar, era tão gostosa aquela sensação. E eu lembro que quando eu cheguei nesse culto que eu pensei, que eu falei, eu só volto aqui quando o Senhor me der a condição de estar do lado das mulheres. Eu falei, eu não volto mais. Aí Deus se usava do irmão, falava assim, eu vou colocar um selo em você para você ver que você é propriedade minha. Sou eu quem vai te mudar. Não é o homem, fique em paz. Eu quero a tua estadia dentro da minha casa. Então, assim eu fiz. Foi ficando, foi obedecendo. Foi obedecendo, procurava entrar e sentar, olhar para o meu lugarzinho, participar do culto e na hora já sair, acabou e embora. Eu não ficava mais nenhum minuto dentro da igreja. Quando que acabou essa fase de você passar para o outro lado da igreja, como que foi? Foi assim, eu senti uma vontade de colocar trança no cabelo. Essas trancinhas que muitas pessoas fazem, né? Só que eu não sabia se isso era da vontade de Deus. Eu falei, Senhor, é da tua vontade essas tranças? Porque eu vi que o meu rosto já mudou bastante e meu cabelo já cresceu um pouco. Quanto tempo levou? Foi, acho que sete meses. Depois de batizada, mais sete meses para Deus me dar essa condição. E aí eu lembro que eu dormi, eu tive uma revelação de que era meu primeiro dia de aula numa escola e eu chegava até lá, mas eu sentia uma vontade de usar o banheiro e eu não sabia qual deles eu ia usar, qual porta entrar porque eu não sabia como que as pessoas estavam me enxergando. Falei, bom, eu olhava para a minha sombra, eu via que o meu cabelo estava crescido. Eu falei, eu vou entrar no banheiro feminino se ninguém perceber, aí eu fico ali, eu sei que eu estou com aparência feminina. Assim eu fiz e assim aconteceu. E quando eu cheguei na escola para pedir a informação de saber onde que era a minha sala, tinha uma pessoa trabalhando na portaria e era como se fosse uma cancela, mas era de madeira, só que a moça que trabalhava ali não tinha um dos braços. E ela fez uma adaptação ali para ela conseguir abrir. E eu pensava, nossa, mas com essa dificuldade, né, podia ter outro setor da escola para ela trabalhar e colocar logo ela aqui. E ela falava assim, é, nessa vida a gente tem que se adaptar. E eu acordei. Então, como eu vi que o meu cabelo estava crescido pela sombra e eu entendi que aquilo era uma adaptação, assim eu fiz. Aí eu fui atrás de colocar. E quando eu coloquei as tranças, foi onde que Deus me deu a condição de estar do lado das irmãs. E você mudou as roupas também? Mudei as roupas e eu tinha medo porque eu não sabia como que eu ia me sentir. Eu tinha medo de ter que forçar uma coisa que não era minha, né? E não me senti bem com aquelas vestes. Eu falei, bom, agora que eu estou com as tranças, não tem mais como eu sentar do lado dos irmãos. Eu vou comprar uma roupa feminina e se Deus me der a condição ainda eu vou levantar lá na frente e vou agradecer. E assim eu fiz. Quando eu coloquei as roupas lá, ainda na loja, no provador, parecia que eu já usava aquelas vestes há muitos anos. Não foi algo diferente. Foi algo muito natural. Deus trabalhou nisso em mim. Então eu fui para a igreja, ninguém percebeu quem eu era, achava que era só uma visita que estava na igreja, uma pessoa visitante. Não repararam que era a mesma pessoa? Não, ninguém nem percebeu. Ninguém nem percebeu. E aí quando chegou na hora dos testemunhos, que eles abrem uma parte ali para o pessoal levantar e contar as obras que Deus fez, eu levantei e contei. Agradeci a Deus pela oportunidade de Ele ter me dado, a força dEle ter me dado de estar ali do lado das irmãs. Falei assim, até esses dias eu estava sentando do lado dos irmãos. E aí o pessoal, todo mundo ficou chorando, quando eu testemunhei, é que eu não consigo lembrar de fato as palavras que eu disse. Mas ali naquele dia, naquele mesmo dia, no final do culto, eu senti uma força vindo dentro de mim, um calor, uma emoção, uma felicidade, um choro, e ali Deus me batizou com a promessa do Espírito Santo em evidência de novas línguas. E aquilo para mim foi como se Deus tivesse feito a obra completa. Falei, olha, está aqui o teu selo, você é minha propriedade, não tenha dúvida. Então eu falei assim, olha, agora aqui o inferno já viu que Deus é na minha vida. Entendeu? Então, a partir dali, eu comecei a ficar do lado das irmãs ali. E as lutas? Com o sentimento. E começou a ter resistência, você acha, você entende, do lado espiritual? porque muitas vezes, quando a gente é liberto, cai as escamas mesmo dos olhos, a gente toma uma decisão, ainda vem o outro lado para tentar fazer com que a gente volte atrás, para tentar fazer, ah, você não vai conseguir permanecer nisso, você não vai, não adianta, por mais que você ache que, para tentar apagar esse brilho, essa alegria do momento, tenta arrancar a sementinha ali, para que ela não brote, né? Era 24 horas, essa afronta, no mesmo dia, ficava aquela voz ecoando, você não falou em línguas, isso é da sua carne, isso é coisa da sua cabeça, você ainda tem esse sentimento por mulher, você não vai conseguir mudar, você está fazendo o que? Você está vivendo uma mentira, era isso que ficava na minha cabeça, sabe? E até o dia de hoje, ainda fica, falando que eu não estou liberta, mas eu sei quem eu sou na presença de Deus, eu sei quem ele me fez ser, né? Então, eu tenho essa certeza do que Deus me fez ser, e eu não deixo o Satanás levar isso de mim, ele vai tentando soprar, achando que é a gente que está pensando, né? Sim, teve tentação, tanto com droga, quanto com mulher, e eu clamava a Deus, no meu trabalho, as mulheres se aproximavam muito de mim, me encaravam, e aqueles três segundinhos na cabeça, mas e se? Sabe? É só dessa vez, e o Senhor tem misericórdia, eu clamava a Deus, então eu pedia a Deus para ele me limpar, eu falava, Senhor, não muda só a minha aparência, mas arranca esse sentimento com raiz e tudo, para que eu viva verdadeiramente para Ti, que não tenha dúvidas, e pela misericórdia de Deus, com o passar do tempo, Deus veio arrancando esse sentimento de mim, até minar. E daí, como que você encontrou seu esposo? Foi pela rede social, foi uma amiga minha que eu conheci, lá em Rio Claro, eu adicionei ela numa rede social, e aí fuçando os amigos dela lá, eu vi uma foto dele. Você passou a ter vontade de daí ter um parceiro, ou não? Olha, até então, eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, enquanto esse sentimento não foi embora, eu não me relaciono com ninguém, e eu fiquei assim, só eu e Deus, porque eu não queria me envolver com alguém, fazer alguém sofrer, e eu sofri viver uma mentira, porque eu falei, eu não vou viver num relacionamento hétero se eu não estiver feliz, eu prefiro ficar sozinha, né? Então, eu orava a Deus, eu pedia para Deus que quando fosse o momento certo, ele colocasse o sentimento em mim, de querer pedir alguém, algum companheiro, e que Deus preparasse a pessoa certa, alguém que já estivesse firme nas coisas de Deus, porque eu precisaria de uma estrutura, né? Então, quando aconteceu essa questão de eu ver os amigos em comum dela lá, e acabar seguindo ele, né? Eu olhei assim, as fotos, falei, esse rapaz é muito crente, provavelmente veio de uma família cristã, e eu tenho certeza que eles não vão querer uma pessoa do jeito que eu era, no meio, porque eu posso ser algo que eles venham a sentir vergonha, né? Então, Deus preparou assim, da gente se conhecer, ele puxou o assunto comigo, mas ainda assim, contei do meu testemunho para ele, ele ficou, porque aconteceu de eu conversar com outras pessoas e as pessoas se afastar, mas eu orava, Senhor, aquele que tu tem preparado para mim, coloca no meu caminho, né? E coloca sentimento em mim, porque a minha maior dificuldade era o sentimento, não era a relação sexual, era o sentimento, né? Então, assim, coloca esse sentimento dentro de mim para que eu possa viver aquilo que tu tem para mim, né? E Deus fez tudo muito rápido na minha vida, foi um ano depois que eu comecei a me envolver com o meu esposo, né? A gente se conheceu, buscamos de Deus a confirmação na palavra, Deus me deu revelação, três revelações, eu falei, Senhor, olha, não acredito que esse negócio aqui é de Deus, não, é de Deus, me mostra de alguma forma, me dá um sinal. E a primeira vez que eu sonhei assim foi quando eu estava dentro de casa e eu via que eu estava usando uma aliança de noivado e eu olhava para a minha mão, tirava a aliança do dedo e quando eu olhava dentro estava escrito o nome dele. Você não achava que era coisa da sua cabeça? Eu achei, por isso que eu pedi de novo, falei, Senhor, tá, o Senhor já me mostrou aqui o nome dele, mas não é só porque eu estou querendo, não. Porque eu fico assim, eu peço tanta confirmação, confirma de novo, confirma de novo, de novo. Vou me atrever, igual Abraão se atreveu a falar contigo a respeito de Ló. Estou aqui de novo, mostra para mim. E aí Deus me mostrava a gente num salão de um hotel e ele vinha com um terno azul, coisa mais linda, aquela cor de azul, se aproximava de mim assim e eu sentada na mesa, quando eu coloquei os braços em cima da mesa eu vi que estava com o vestido todo branco até aqui, quando eu me vi eu estava vestida de noiva e o buffet tudo pronto, as coisas, o fotógrafo tudo do lado assim, esperando para tirar foto comigo, então a gente tinha acabado de casar. Falei, eu entendi que ali era mais uma confirmação. Depois eu pedi de novo, falei, senhor, e aí? Duas vezes, eu vou pedir mais uma vez aqui. Você não chegou a falar nada com ele? Eu falava com ele, ele orava de lá também, Deus se usava de pessoas para falar com ele, ele falava, no caso dele, Deus se usou de um irmão numa pregação, falando assim, olha, fique em paz, que aquela que eu tenho preparado para ti, eu ainda vou tirar do mundo, vou lavar do pecado e vou colocar no teu caminho. Vai ser alguém que veio de muito sofrimento, né? E ele tomou posse daquela palavra e ficou aguardando, né? Então ele orava de lá, eu orava de cá, Deus se usava de pessoas para falar com ele e o sentimento que ele era tomado, né? A meu respeito também, aquela coisa boa e aí Deus mostrou mais uma vez numa revelação a respeito do passado dele, né? Que ele contou para mim que teve uma época da vida dele que Deus permitiu dele se afastar dos caminhos, né? Mas por pouquíssimo tempo se envolver até com pessoas, né? Do crime, mas por conta de uma alma, na verdade, ele nem sabia, mas na revelação Deus falava para mim, aquele que eu tenho preparado para ti, eu permiti que saísse e se envolvesse com o crime e depois voltasse para a presença. E você nem sabia, depois que ele me contou. Aí eu falei com ele, ele falou, é Deus mesmo na nossa vida. Eu tinha muito medo, né? De entrar num relacionamento que não fosse da vontade de Deus. Porque se eu estivesse forçando algo só para querer mostrar para as pessoas que Deus fez obra na minha vida, não ia dar certo. A aparência, ela cai, Ela desfaz. E tudo que é a verdade, ela se mostra, né? Então não fica nada em oculto. Então, graças a Deus, Deus veio operando assim, com cuidado na minha vida e de uma forma, eu acho que bem especial até. E colocou ele na minha vida, a gente firmou, noivamos, casamos. Veio tudo da parte dele, assim, o momento, vocês iam falando juntas, ah, acho que está na hora já de casar. A gente sempre foi conversando, a gente sempre foi conversando. Ele já teve um relacionamento, né? E por eu ter vindo assim, né? Do mundo, das loucuras que eu vivia, eu pedia muito a Deus, para Deus me guardar nessa parte, não deixar eu fazer besteira, né? Que eu não queria passar a frente. Então, assim, a gente se guardou e aí Deus permitiu, preparou tudo, a aliança que eu tenho foi doada, um rapaz, ele falou assim, olha, eu vou dar aliança para vocês. Eu não tenho condição de comprar a aliança de ouro, mas eu quero uma aliança tradicional. E aí Deus preparou o vestido, na época também Deus preparou a festa lá que teve, Deus também preparou todas as coisas, não deixou faltar nada. Quais foram os maiores, assim, desafios que vocês enfrentaram a partir do casamento em si? Vocês se adaptaram bem ao fato de conviver, porque é algo que todo casal acaba passando por mais que, ah, tenha uma admiração, tenha vontade mútua de dar certo, mas às vezes um tem um temperamento, o outro tem outro, um tem hábitos, ou foi tudo fluindo mais fácil, como foi para vocês? Olha, no começo até foi fácil, agora que está se estreitando. Porque agora tem filhos, né? A gente começa a ter mais responsabilidades. Sim, faz três anos que a gente se casou e eu tenho um temperamento muito forte, sou muito explosiva e isso me incomoda, né? Que eu queria muito mudar. Ele é uma pessoa mansa, Deus sabe o que faz, quem coloca no nosso caminho. Graças a Deus ele tem muita paciência e ele é uma pessoa assim que procura sempre estar buscando as coisas de Deus, né? Estar envolvido, então ele é mais assim pé no chão nessa parte, né? De temperamento e tudo mais. E eu já sou a mais espivitada, às vezes eu tenho dificuldade de controlar até o que eu falo, às vezes eu falo na impulsividade, mas Deus vem dando paciência pra gente, às vezes a gente se desentende, né? Como todo casal, mas a gente conversa, a gente ora, a gente busca, porque a maior dificuldade, assim, na verdade a maior investida do inimigo agora na minha vida é no meu casamento, né? Ele não vai querer que eu leve essa vida que Deus tem pra mim. Ele vai querer tirar de todas as formas. Então eu tenho que me manter firme pra não deixar uma brecha ser aberta pra que ele não entre no meu casamento e desfaça tudo. Porque tem muita gente que me deu prazo, muita gente que deu prazo pra ele, ele também foi, fizeram chacota com ele por conta do meu testemunho, né? Dizendo que inverteu a posição, né? Que na verdade eu sou o homem da relação. Então esse tipo de humilhação às vezes a gente passa, mas a gente sabe, né? O que Deus tem pra nossa vida, o que a gente vive na presença de Deus e ele vem nos sustentando. Sim. E o Espírito Santo ele vai fazendo frutificar, né? Na sua vida, os dons dele, os frutos dele. Sim. E porque cada um tem sua fraqueza da carne. Seja no temperamento, seja nos desejos, é tudo, é graça de Deus. É através dele é a gente clamar. E você tem essa compreensão como você diz, ai, eu sou mais explosiva. A sua carne é, mas a tua essência em Cristo não é. Então você sempre tem que ter isso em mente, pedindo, eu quero mais desse fruto de mansidão, esse fruto de domínio próprio, esse fruto de amorosidade na minha vida e clamar por isso, né? Pra que ele frutifique nessa área cada vez mais. Pra que vocês tenham, né? Cada vez mais harmonia também no relacionamento. E como mãe, como foi essa experiência? Você desejava lá atrás ser mãe? Olha, lá atrás eu sempre tive o desejo de formar uma família. Era. Mas quando eu me olhei naquelas condições, eu me vi assim, eu falava... Estranhou. Grávida, assim, você se estranhou ou alguma coisa? Não, eu falo assim, lá atrás, quando eu tinha a aparência masculina ainda, eu falava, senhor, eu nunca mais eu vou gerar, né? Eu não me vejo gerando, eu já falei isso pra várias pessoas, eu não me vejo gerando porque eu não tenho o que fazer mais. O máximo é adotar uma criança. Por conta dos hormônios, você achava que não podia também? Que não tinha mais jeito, sabe? Que de alguma forma isso me tornaria estéreo. Eu já tinha problema com o ovário policístico, isso já dificultava bastante, né? Então, eu não via como. Mas depois que eu me casei, eu desejei muito ter uma criança. Você chegou a fazer exames, alguma coisa pra saber se estava tudo bem? Não, não fiz. Por conta desse tempo que eu levei na transexualidade, eu corri de médico, eu nem aparecia pra não ter que passar por humilhação de novo, né? Então, eu acabei que eu abandonei esse lado. Eu só pedia a Deus pra que Deus me desse um filho, porque era o meu desejo ser mãe, né? Então, eu orava muito em pensamento, pedindo a Deus. Às vezes, a ansiedade me tomava, o desespero me tomava, chorava muito quando eu via que dava negativo teste. Porque a partir do momento que eu casei, eu falei, eu quero tentar ter uma criança. Já era, tipo, o nosso próximo passo é esse, né? Então, cada teste negativo era uma frustração que eu tinha. E a crise queria me tomar, aquela ansiedade. Então, eu pedia muito a Deus, eu chorava muito, meu esposo viu o quanto eu chorava, o quanto eu pedia. E Deus se usou de uma pessoa pra falar. O adversário colocou na sua cabeça que você não pode gerar por conta dos hormônios que você injetou no seu corpo, mas Deus está te limpando e Ele está vindo com uma alegria por esses dias. E Ele falava, oxalá, se não for no final desse mês você recebe uma notícia. Porque eu te vi com uma criança nos braços. Nossa. Nossa, aquilo eu vi que era de Deus mesmo. Sabia, eu senti no meu coração assim que era de Deus. E isso foi em outubro e aí, quando eu fiz o teste de gravidez no dia 31 de outubro, eu estava de seis semanas. Gente. De seis semanas. Uau. Já estava grávida. E a experiência da gravidez e da maternidade como que foi? Porque isso pra toda mãe, cada uma vai ter uma experiência diferente, né? Foi um desafio porque eu não tenho esse jeitinho de cuidar. Eu falei, Senhor, me capacita. Não treinou com as bonecas, né? Não treinei com as bonecas. Porque eu treinei a infância inteira com as bonecas. Vai dar comida e troca a fralda. Eu não sabia nem nem meu esposo também. A gente não sabia. Foi muito esquisito. Ele falou ao contrário na criança. Entendeu? Mas foi assim, foi algo desafiador, mas um sentimento de amor tão grande que tomou. É uma realização, né? É. Eu não me vejo mais sem a minha neném. Não me vejo mais como eu era no passado. Dá a impressão que aquilo nem aconteceu. às vezes, como que eu cheguei naquele ponto? Nem parece que eu cheguei naquele ponto. Parece que é outra pessoa, né? Graças a Deus. E é por isso que não nos machuca mais, né? É. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz, né? Que quando a gente realmente nasce de novo, é como se aquela velha pessoa não tivesse mais impacto na nossa vida. Sim, verdade. Por isso que para você que pensa em voltar a ter a essência que o Senhor te formou, não tenha medo de passar pelo processo que depois que você passar, aquilo que ficou para trás realmente passa a não te doer, passa a não te ferir. Aquela cicatriz já não tem mais poder na tua vida para te colocar para baixo. Fica uma vasta lembrança daquela antiga pessoa como se ela não fizesse mais parte. é um nascer de novo mesmo, né? Então, no começo a gente acha que vai ser difícil. Então, depois que você realmente tem essa consciência e nasce de novo, o mundo pode te julgar, o mundo pode te falar, o mundo pode tentar te colocar um jugo, né? Sobre, né? O teu pescoço, mas aquilo já não pesa mais. Não pesa como quando a gente não é nascido em Cristo, como a gente como julgamentos do mundo que às vezes são tão pequenos e às vezes nos machucam tanto quando a gente está com Jesus e a gente tem certeza de quem a gente é em Cristo, a nossa essência e a gente sabe que a nossa decisão é assertiva, que está diante da palavra, que o Senhor está nos protegendo, por mais que a gente tenha obstáculos, lutas, Ele está conosco porque essa é a paz que excede todo entendimento. É a paz na tempestade que a gente passa. Eu dei até um intervalo que vocês nem viram, eu estou no furacão com alguns assuntos, mas lá dentro de mim tem uma paz de que o Senhor está comigo. Então é isso, é para todos os assuntos, é assuntos de pessoais, é assuntos profissionais, o Senhor está aí com você e se Ele está te dando esse sentimento de que algo precisa ser mudado na sua vida, não tenha medo de assumir e falar, Senhor, agora o Senhor me chamou para mudar, eu vou mudar, eu vou até o final e o Senhor vai comigo e é Tua responsabilidade também, é minha, mas agora aguenta a bomba comigo que eu vou passar pelo temporal e passa, e passa e depois outras coisas, outras lutas passam a não ser mais tão pesadas a ponto de você achar que não vai conseguir, porque você vai seguindo fortalecido, crescida, né? Então, você daí na maternidade, assim, que desafio você teve para adaptar? Foi mais no cuidado com a sua filha? Foi do cansaço? Você se sentia muito cansada? Porque as mães, né, de primeira viagem falam, é uma mistura de amor com culpa, porque a gente fala, eu queria estar aqui disposta e ao mesmo tempo tudo que eu queria estar aqui no meu braço e ao mesmo tempo eu estou tão cansada que às vezes eu quero fugir, porque quais foram os sentimentos que você tinha? Eu sempre tive esse desejo, né, de querer cuidar, mas eu não sabia nem como fazer. Você viu bem perdida? Bem perdida. Ao mesmo tempo que eu me sentia realizada, eu me sentia culpada, que nem você falou, porque eu queria fazer mais por ela e eu não tinha, você falou, eu pôs no mundo e agora? Eu não estou sabendo lidar. E ela mamava tanto, tanto, que aquilo me desgastava e eu não dormia. Um cansaço diferente, né? Era um cansaço, só que eu não queria deixar ela na mão, eu falei, não, gente, eu preciso alimentar. Tem mãe que não consegue, tem mãe que não tem leite, que daria tudo para estar alimentando, eu tenho bastante. Então, assim, era uma mistura de cansaço com amor e... Não dá para explicar. Não dá para explicar. E você programou de ter o segundo filho? Vocês programaram de ter mais de um? de ter quando ela já atingisse a idade de uns dois anos. Mas eu não sabia que já ia ser por agora. Deus se usou de uma pessoa para falar conosco que... Também. Também. É assim que Deus trabalha a nossa vida. A gente nem espera, uma pessoa ligou de chamada de vídeo, a gente nem tem contato pessoal, assim, com ela. Ele conseguiu o telefone do meu esposo através de uma pessoa em comum, um amigo em comum, ele simplesmente ligou de chamada de vídeo e falou assim, Deus vai mandar uma criança para você, você vai ficar gestante no meio da aprovação e vai ser um menino. Dentro de mim, eu falei, duvido. Olha, a minha carne. Você riu, né? Igual o Sara. Igual o Sara. Falei, não. Falei, para já, acho que agora não. Eu sei que Deus vai dar outro filho, isso aí eu tenho certeza. Mas agora? E eu, sabe? Depois passou, e realmente a gente passou por um período de tribulação muito grande, uma guerra espiritual muito grande, que até esses dias eu costumo postar story durante a semana, né? O do bom dia, falo um versículo, indo do meu jeitinho lá, e eu não estava tendo força para aparecer. Não tive condição, só avisei o pessoal, olha, vou ficar off por uns dias. Só poder guerrear lá em off. Porque foi muito difícil, foi muito difícil mesmo. Então, teve muita investida, né? Então, assim, eu tive que me agarrar, Deus Senhor, me dar condição, porque eu não tenho força. Como que você percebeu que vocês estavam passando por uma guerra espiritual? Que tem gente que, às vezes, não tem essa percepção, né? Eu percebo que várias coisas começam a acontecer, tudo que estava para dar certo parece que começa... Trava tudo. Ao mesmo tempo, trava as pessoas que estavam tudo bem ao redor, começam a ficar meio também mal e querer atrapalhar aquele plano. Enfim, parece que é algo que vai movendo não só a gente, mas as pessoas que estão ao redor, né? É, assim, no meu relacionamento, né? Teve bastante investido, então a gente entrou num período, numa discussão por coisa boba, sabe? Hora, eu dava brecha, hora ele dava brecha, palavras machucavam um ao outro, né? E, às vezes, o orgulho, principalmente da minha parte, eu tento trabalhar muito isso em mim, de não querer e se redimir, sabe? Aquela luta. É a parte financeira também, tudo começou a dar errado, tudo começou a dar errado, todas as coisas começaram a apertar, começou a faltar dentro de casa, perseguição no trabalho dele, sabe? O que Deus tinha preparado pra ele lá dentro fez retroceder, sabe? É bem guerra espiritualmente. foi muito difícil, foi muito difícil, a gente clamou muito a Deus, pra Deus dar condição de a gente estar de pé, porque a gente ainda está se recuperando, não estamos 100%, eu não falo nós como um casal, que a gente se acertou, graças a Deus, né? Porque a gente tem que ter sabedoria nessa parte de entender que isso é seta do adversário, né? mas a gente ainda está se recuperando dessa lapada que a gente tomou, né? Não sei se foi um período meu que eu deveria ter me policiado mais, orado mais, buscado mais, se eu me distanciei um pouco das coisas de Deus, porque nem sempre a gente está firme ali. Eu fico me lembrando da época que eu comecei a ir pra igreja, eu tenho aquela saudade, daquela força, daquela que eu orava bastante, eu já não tenho tanto, então isso pode ser que tenha aberto alguma brecha. É, também pra te dar essa visão pra você voltar a orar mais. Fora também que na internet muitos vêm atrás de mim pra perguntar como que funciona, que tem esse desejo de querer mudar, falar, eu tento, eu não consigo, às vezes é casal pedindo um conselho pra mim, porque a esposa tá abandonando o casamento, se envolvendo com outra mulher, mães e pais com o adolescente, olha, eu tô indo dentro da minha casa, tá difícil, sempre serviu a Deus, agora tá com essas conversas, isso tá me matando, a mãe e o pai não sabem o que fazer, onde foi que eu errei, ninguém errou, gente, Deus permite essas coisas acontecerem. O que que você aconselha, aliás, um pai e uma mãe que às vezes tá com um adolescente, que tá com essas dúvidas com relação ao gênero, tá sentindo a atração, achando que aquilo que você passou, assim, qual seria o seu conselho pra que talvez isso não avance a ponto de elas perderem totalmente a identidade? Eu sempre falo pra elas manter em oração, colocar na mão de Deus, porque não tem outro caminho, a única arma que a gente tem, procurar ser amigo do filho, da filha, não ficar repelindo toda vez que vier falar, mas procurar entender o adolescente, o que que ele tá sentindo, o que que ele tá pensando, e colocar na mão de Deus, sempre falar das escrituras, se é um pai ou uma mãe que é cristão, já vem criando, que nem principalmente essas mães que dizem que o filho conviveu na igreja, e se desviou, que nem uma mãe veio perguntar pra mim, eu falei, coloca nas mãos de Deus, às vezes Deus permite pra ela ter um testemunho pra contar, pra ela poder ter algo pra dizer, mas aquilo que foi lançado, a semente que ela lançou, que o pai e a mãe lançou, naquele adolescente, vai ficar ali, vai trabalhar, a palavra, ela não volta vazia, então por mais que eles estejam se distanciando, e aquele esteja doendo num pai, numa mãe de ver, porque sabe das consequências do pecado, tem que instruir dentro da palavra de Deus, acolher, acolher não é concordar com a prática, mas sim, exercer o amor, que nem eu disse no começo, o amor ele suporta, mas ele não aceita tudo, então por mais que a gente não seja conivente com aquele sentimento, aconselhar com o amor, aconselhar com o amor, falar, eu estou aqui, que nem meu pai e minha mãe falaram, eu estou aqui, eu prefiro vocês aqui perto de mim, você perto de mim, do que simplesmente falar, olha, sai da minha casa, que eu não te quero mais, porque eu já convivi com uma pessoa que teve essa experiência, hoje não está no nosso meio, mas Deus levou, adquiriu doenças, por conta que teve que se virar na rua, passou por várias coisas, e aí a consequência dessa rejeição dos pais, ele acabou adquirindo uma doença, e isso acarretou dele ter falecido. Sim. E você falou que os seus pais, eles se converteram? Sim. Como que eles estão hoje? Como que eles enxergaram a tua nova vida? Eles ficaram, assim, muito felizes, né, por tudo que Deus fez na minha vida, porque eles pediam para Deus devolver a filha deles, né, traz a minha filha de volta, e eles ficam maravilhados de ver, né, a obra que Deus fez. Meu pai é bem reservadão na dele, né, não é de demonstrar muito, minha mãe conversa bem mais, mas eles estão super orgulhosos e... Com a netinha. Com a netinha, sim, e agora, assim, eles têm oportunidade, o que eles faziam no mundo, hoje eles fazem na igreja para Deus. Minha mãe está no Ministério de Louvor, meu pai trabalha na parte ali da mixagem, de som, que ele sempre gostou de regulação, essas coisas, então, assim, cada um está num cantinho ali. Eles passaram aí na sua igreja por conta de você, ou eles estão em outra? Eles estão em outra denominação. Meu pai começou aí primeiro, através do face a face, que eles chamam, né, com Deus, face a face com Deus, ficam três dias tendo uma experiência forte com Deus ali, momento que eles resolvem aceitar Jesus e tudo mais, e ele já mudou totalmente o jeito dele, né, e a minha mãe foi indo aos poucos acompanhando ele. Ele que foi primeiro. Ele foi primeiro. Só que da nossa casa, eu, a mais improvável, foi a primeira que se batizou. Então, olha só. Aí depois ele se batizou e minha mãe não queria se batizar porque aconteceu com ela o que aconteceu comigo. Ela tinha o vício do cigarro e quando ela quis se batizar, o pastor lá brecou ela. Você promete pra mim que vai deixar de fumar? Ela falou, não, não vou prometer porque eu não sei se eu vou conseguir. Então, aquilo magoou ela de certa forma, né, então ela acabou se retraindo ali, só que no tempo certo Deus libertou ela. Uau. Libertou ela do cigarro, era uma coisa que ela não conseguia ficar sem. Uau. Ela era muito, ficava até muito agressiva quando ela ficava sem fumar, ela xingava muita gente. É, a abstinência mesmo, já tinha um vício ali muito, né, Hoje, graças a Deus, ela tá liberta disso, tá servindo a Deus lá no Ministério de Louvor, cantar que é o que ela gosta de fazer. Uhum. Que benção. o que que você ainda sonha viver, seja no Ministério, seja na sua vida pessoal ou por algo que você ainda esteja orando que você possa revelar, né? Olha, eu tenho um desejo muito grande de trabalhar na obra de Deus, viver pra obra de Deus. Não sei que caminho que Deus vai tomar na minha vida. O que eu não quero é ficar presa ao homem, né, mas eu quero servir a Deus, quero ser livre pra servir a Deus. Tanto na parte financeira, na parte espiritual, eu quero ser uma pessoa livre pra fazer a obra de Deus. Você tem estudado como que tem sido o seu tempo, assim, de devocional, como que você faz pra conhecer mais as Escrituras? Eu leio, assim, na parte da manhã, né, os versículos que eu acabo falando pro pessoal, né, isso tá me ajudando de certa forma. Mas aquele tempo que eu queria ter com Deus ali, eu não tenho. Eu acordo cedinho, já arrumo a neném, coloco ela no ônibus da creche, vou pro trabalho, eu chego tarde, umas sete horas da noite, né, eu saio de lá. Então, às vezes eu chego cansada e acaba passando o dia, mas sempre que eu posso, eu tô ali pegando a Bíblia pra ler, lendo um devocional, tenho um aplicativo no celular com devocional também, né, pra poder não deixar esfriar, Exatamente. Permanecer, né, a constância, através da constância que a gente vai crescendo e constância desse desejo que ele não morra no seu coração, pelo contrário, que essa sede, né, pela palavra, pelo conhecimento, por servir ao Senhor, ela só aumente e que ele abra muitas portas, viu, pra sua vida. Que eu admiro ver tanto homens quanto mulheres falando da palavra de Deus, falando, gente, olha essa autoridade. É. Ai, que coisa linda, eu vejo você falando da palavra de Deus, eu falei, meu Deus, me capacita, assim, eu tenho esse desejo, eu sei que Deus quer mais de mim e eu tô aqui pedindo pra Deus me capacitar, me dar força pra fazer aquilo que Ele requer, né, e enquanto Ele me dá condições, eu faço, né, assim foi desde o começo da minha trajetória, né, eu pedi pra Deus. Quanto tempo que você tem de conversão? Faz cinco anos. Cinco anos. Parabéns. Cinco anos. Pela escolha, né? É. O pessoal, ai, o que eu faço? Eu busco o reino de Deus. Deus tá lá. Porque Deus, Ele não faz acepção de ninguém. É. Não precisa criar igrejas apropriadas pra um certo público, não tem essa necessidade, porque a palavra de Deus, ela é inclusiva. né, o Senhor falou, vinde a mim todos os que estão cansados, Ele falou todos. É. E quando a gente se achega a Jesus Cristo, Ele pede pra gente tomar a nossa cruz a cada dia, renunciar a nós mesmos e seguir. e interessante, que é a nossa cruz que nos alivia. É. Você vê, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é vinde a mim e vai ficar igual. Não. Não. Você vai carregar a cruz, e mesmo assim, a cruz vai ser, vai dar mais alívio do que a dor que você tinha no mundo. Exatamente. Né? Se você pensar... É uma falsa felicidade que a gente tem no mundo. É. Porque a maioria das pessoas que vivem essa loucura, acha que eles são os livres, e chamam a gente de aprisionado, né? Eles não têm essa liberdade que Cristo dá pra gente. A gente deita com a cabeça em paz, e vai dormir em paz, apesar das provas, das tribulações que a gente passa. Mas eles não. É. Tem a culpa. A culpa eu não carrego mais, pra glória de Deus. Amém. Então, tem essa diferença, né? Da gente pro pessoal, que não serve a Deus. É buscar a Deus de todo o coração, porque pra Ele nada é impossível. Desde que a gente queira, Senhor, que seja feita a Tua vontade. É. Mas deixa Deus fazer, e aceite a vontade de Deus. E quando Ele der um conselho pra gente fazer, a gente fazer a nossa parte. Sim, porque se a gente não for confrontado pela palavra, a gente vai ser massageado pelo nosso ego, né? E vai permanecer tudo como estava. E vai permanecer do jeito que está. Ah, e tem muita gente hoje, se omitindo dentro da palavra de Deus, por medo de pedrada. É. Por medo de não ser aceito. Do confronto, né? Entendeu? Então, assim, eu creio que as pessoas têm que defender o verdadeiro evangelho. É pecado, é pecado. Não se tira nenhuma palavra, nem se acrescenta daquilo que Deus determinou ali, que está escrito na palavra de Deus. Então, se Deus diz que é errado, eu vou ficar com aquilo que Deus disse. É, eu vou crer e vou tentar viver no que é certo. Porque essa aceitação do mundo não vai me dar a vida eterna. É. Né? Você tem alguma passagem na Bíblia que você tem um carinho maior, ou que já te tocou profundamente em algum momento, algo que vem à tua mente, ou uma passagem que você gosta sempre de ler e reler? Olha, é que agora sonha da nossa mente, né? Ou algum livro, ou... Mas, assim, eu gosto bastante das cartas de Romanos, né? Que Paulo escreveu. Orientando, né? Orientando. A igreja, o que é a vontade de Deus, né? Sim. Tem muitas ordenanças ali que nos ensinam. Porque eu falo que quando a gente sabe, a credo, a nossa forma, ah, mas eu... Igual você tinha aquele sentimento, né? Eu fazia tudo o que era certo perante Deus. Eu achava que Ele iria abençoar o meu relacionamento. Sim. O que é certo pra nós, se tiver o contrário da Bíblia, vai nos fazer mal, né? Exato. Mas tem um versículo que eu sempre falo, eu só não lembro aonde exatamente está escrito, mas fala, assim, que a vereda do justo é semelhante à luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Que a gente não precisa ter pressa na conversão, a gente precisa ter pressa pra aceitar Jesus, porque Ele está voltando. A palavra de Deus está se cumprindo. Mas a gente tem que ter essa paciência na nossa conversão, por mais que a gente saiba que a gente ainda não está perfeito da forma que a gente queria estar como servo e serva de Deus, a gente tem que ter essa paciência, porque um dia a gente vai conseguir consertar uma coisa, no outro dia outra coisa não vai estar tão boa. A gente tem que entender que Deus está trabalhando em nós até o fim da nossa carreira. Então, nesse tempo, a gente tem que guardar a nossa fé e lutar pra que a gente esteja alinhado com a palavra de Deus e buscar de Deus a aprovação e não do homem. O que você gostaria de dizer, de aconselhar pra quem está nos ouvindo aqui é com relação a aceitar a Jesus, a conhecer pra que aquela pessoa foi formada, criada, onde você vê a sua maior alegria hoje com sua nova vida. Eu queria que você deixasse o caminho aberto aqui pra você. Não ter medo de se aproximar, porque Deus nunca vai dar um fardo que a gente não possa carregar. Temos que procurar estar se aproximando das coisas de Deus e lutando pra que Ele faça em nós, construa em nós o caráter que Ele tem pra nos dar, porque é muito melhor a gente padecer por estar fazendo a vontade de Deus, sofrer a afronta por estar fazendo a vontade de Deus, sabendo da certeza da vida eterna, do que a gente ceder as paixões da nossa carne, as nossas próprias vontades, e no final a gente não escutar, vinde benditos de meu Pai. Então é procurar se entregar de um puro e sincero coração, porque o Senhor Ele está de braços abertos pra receber e Ele não faz acepção de pessoas. Ah Senhor, mas eu tenho tanta coisa, eu carrego tanta coisa comigo, isso não importa, desde que você esteja com o coração aberto, esteja disposto a aceitar a vontade de Deus pra sua vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então Ele vai fazer coisa maravilhosa. É só dar o primeiro passo que Deus se encarrega do restante, desde que você esteja firme nesse propósito. Amém, amém. Querida, muito obrigada, viu? Obrigada por você vir aqui de coração aberto, por você estar testemunhando quem Deus é na sua vida, o que Ele fez, por não se envergonhar de quem você era, mas pelo contrário, ter a alegria de estar salva, de estar perpetuamente aqui, né, buscando em Cristo o teu caminho, a tua força, a tua direção, que você frutifique muito, colha muitos frutos. Amém. Que o Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, em todo o tempo, e que no momento que você esmorecer, que você não se esqueça de clamar, pelo sangue de Jesus, e Ele estará lá por você. Gratidão pela sua vida. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? E obrigado a todos vocês, meus queridos, que ficaram com a gente até agora. Eu tenho certeza que você recebeu palavras de vida, palavras de ânimo, palavras de vitória, de transformação, que você busque no Espírito Santo o aconselhamento maior para aquilo que você vai precisar. Que você não se esqueça que todos nós estamos aqui sujeitos a lutas, sujeitos aos ataques do inimigo, sujeitos a nossa própria carne que ainda permanece em nós e que a gente tem que lutar, sim, até o final dos tempos. Mas o Espírito Santo, quando habita em nós, nos auxilia. Nos auxilia com direção, nos auxilia com força, nos auxilia, sim, com ânimo, nos auxilia com o seu aconselhamento. Então, nada melhor do que compreender, primeiro, que é só através de Cristo que nos achegamos a Deus. Isso não sou eu quem digo, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, para você se achegar a Deus, a ter Deus realmente em sua vida e não apenas dizer que, ai, Deus, como eu te amo, mas para que você tenha o favor de Deus, a presença de Deus é através da aceitação de Jesus Cristo na sua vida. Se você ainda não compreendeu, se você ainda não o aceitou como o único e suficiente, Salvador único, único, que vai abrir os caminhos para você se achegar a Deus. Se você ainda não fez isso, faça a tua oração, faça a tua oração de entrega, Senhor, eu te aceito, eu te aceito, eu entrego a minha vida, eu aceito você, Jesus, como o meu único e suficiente Salvador, porque não há outro, não há outro Deus, não há outro caminho para se achegar a Deus. E não tem como você receber o Espírito Santo para habitar em sua vida, no seu corpo, no seu espírito, se você não aceitar a Jesus. É um passo que abre outro, que abre outro, que abre outra porta. Então, se você deseja ter a presença de Deus na sua vida, você precisa aceitar a Jesus. E a partir daí, Ele vai te presentear com o Espírito Santo de Deus, que vai ser o teu companheiro, o teu conselheiro, a tua força nas batalhas. Então, o que você compreenda, é que você clame por mais dessa presença, que você clame por mais dons, por mais da glória de Deus em sua vida, por mais dessa unção que vai te fazer prosseguir, prosperar, porque essa é a verdadeira prosperidade, é quando avançamos nos caminhos do Senhor. Não adianta corrermos atrás das coisas do mundo, atrás dos nossos desejos, atrás da prosperidade financeira, se não prosperarmos no reino celestial. Nós estamos fadados à derrota, sim. Nós vamos perecer, nós vamos estar tristes, descontentes, vamos estar vazios, cheios de bens, cheios de conquistas no mundo e vazios por dentro, sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida sem valor. Então, que você compreenda isso agora e busque com pressa, com fome, com sede, com desejo incessante de viver o que Deus tem pra você no dia de hoje, no dia de amanhã. Acorde com essa sede todos os dias buscando em Cristo qual é a tua vontade pra mim hoje, porque eu vou viver a tua vontade e nada vai me parar. Se eu estou com pecado, tira esse pecado de mim. Se tem algo em mim que te desagrada, me mostra. sonda o meu coração. Se tem algo que eu guardo lá no fundo e que ainda está contra a tua palavra, me revela, me capacita, me traz da tua luz pra que eu compreenda o que me falta de fato. Mas eu não vou ficar paralisada nesse mundo vivendo aquilo que esse mundanismo tem vivido, de coisas superficiais, de coisas fúteis, porque só tu, Senhor, tem palavras, de vida, palavras de ânimo, palavras de contentamento. Só através de ti eu tenho a paz que excede todo entendimento. E é assim que você acorde todos os dias avivando esse amor, colocando óleo ali nas tuas lamparinas pra que o fogo, a chama do Espírito Santo, acenda no seu coração, na tua alma, no teu Espírito, o desejo de prosseguir e continuar prosseguindo em verdade, em justiça, em conhecimento, em dons espirituais, em unção. Que assim seja no seu dia, que assim seja em tua vida. Lembre-se de perseverar todos os dias, acordar mais cedo, buscar da tua presença. Se tá na correria, vai clamando no carro, vai clamando no ônibus, vai clamando no chuveiro. Sabe, não perca tempo com músicas do mundo, enquanto a música te leva pro céu. Olha que oportunidade que os louvores têm de te levar a se achegar mais a Deus, a ouvir o que Ele tem pra você. Pra que perder tempo com aquilo que vai te afastar, aquilo que vai te dar uma alegria imediata e depois vai passar e você vai estar vazia de novo. Busque se alimentar das músicas que te aproximam do céu, de coisas, de conteúdos que vão te aproximar da palavra. pode ter certeza que tudo o resto não vai fazer falta e cada vez você vai querer conhecer mais e mais profundo, sentir mais daquela presença, ter mais sensibilidade pra reconhecer a voz, pra quando você precisar tomar decisões que vão ser... não vai ter tempo às vezes de você esperar e você não vai ter dúvida. Isso aqui é Deus falando comigo. Que você tenha essa certeza, mas que você busque a partir de hoje. Busque a partir de hoje porque depende de nós. o que é sobrenatural, Deus faz, mas o que é natural e depende de nós, só nós podemos fazer. Você pode ter milhares de intercessores orando por você, mas a tua oração tem um poder pra derrubar, pra derrubar o inferno e pra abrir o céu sobre sua vida, pra prover aquilo que você vai precisar juntamente com o Cristo que é o nosso Salvador. Aquele que intercede por nós à direita de Deus Pai. Que você leve dessa palavra com muito carinho. Que você sonde o seu coração. Que você, mesmo ao encontrar tantas dores, tantas decepções, tantos pecados, você compreenda que o Senhor é poderoso pra te limpar, pra te transformar, pra fazer algo novo. e Ele continuará fazendo até encontrarmos com Ele na eternidade. Que assim seja na sua vida, minha irmã e meu irmão. E se você ainda não é irmã e irmão em Cristo, eu profetizo que você será e você fará parte do corpo de Cristo nessa terra. Em nome de Jesus, receba dessa palavra, receba dessa declaração de fé. O Senhor está te esperando pra derramar mais óleo fresco sobre tua cabeça, sobre tua vida, sobre todos os lugares por onde você passar. Colocar as tuas mãos, os teus pés, pra onde a sua boca declarar, ela terá poder, poder de vida, poder pra derrubar o inferno, poder pra construir muralhas que vão te proteger do mal. Que assim seja. Em nome de Jesus, eu te espero no mais forte podcast da próxima semana. Compartilhe dessa palavra, deixe os seus comentários, passe a seguir a Laís também nas redes sociais. Vamos juntos, em oração, seguir perseverantes na fé e fortalecidos pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus. diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com Hebron Turismo.